Música Olá pessoal! Agora eu gostei, gostei. Sim, o desafio qual é? A gente vai assistir a uma letra. Aí a letra que for, tem que falar a palavra que começa com a letra. E quem errar vai levar no carro. Gente, vou mandar pra vocês lavarem em casa. Quem começa? Eu. Vai, Renan, começa. Maria. Macaco. Melancia. Mainara. Desperta. Próxima letra. Não, eu vou te dizer. Mário. Marcos. Morango. Maracujá. Mi. Miojo. Miojo. Márcia. Melão. Macarrão. Marca. 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 Pronto. Miojo. Já foi, eu acho, né? Miojo. Miojo. Já foi, já foi. Já foi, já foi. Não. Já foi. Tô falando miojo? Falei. Foi ou não? Foi. Falei. 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 Cadeira. Cenoura. Clavo. Carro. Coelho. Opa. Falei. 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 Eu acho que eu dou essa, né? Ó. É. Ah, dá. Ó. Ó. Meu Deus. Não, peraí. Eu nunca toco na cara da Alice. Eu vou dar, porque tu errou. Pois é, e se tu errar, eu vou te dar, né? Vai. Não sei, a gente já ouviu. Posso falar. É, ó. Ó. Orangotango. Já falaram óculos? É, tu deu ideia pra ele agora. Vai. Olha. Óculos. É... Ó... Óculos, sei lá. É. Ovada. Ouvido. Gorelha. Álva. Fala mais nada. Osasco. Xiii. Opa. 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 Não, mas não vai dar pra ele. Oi. Valeu. Valeu. Valeu, né? Valeu. Valeu, pode ser a pessoa do outro. Opa. Opa, Gabriel. Valeu. É, né? Então tá, vai. Opa. Não, acho que não tem mais palavra. Tem mais não? Nome de pessoa não falta, gente. Eu sei. Não, mas não vai. Eu sei. Ó linda. Olávio. Vai, Olávio. Pronto, valeu, Renata. Não vai ser o Olávio. É, Olávio. É, tanto faz. É, tem um ó. Sim, pode ir. Olávio. Osso. Olávio. Ai! Malécula. Ei, desce aí, desce aí, desce aí. Oi, 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 oi. É, Renan, é um ó. É, um ó. Já foi, Renan, você já foi. Mudou a letra. Ele é roupa. Mudou. A. Avelha. Avião. Alice. Acudido. Existe essa palavra? Existe, é. É. Árvore. 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 Perdeu. Perdeu. Tá difícil pra ti, vai agora. Cara, meu Deus do céu. Renan. Ó, Renan. Outra letra. É o Renan. É o Renan. Árvore. Quer dizer uma letra? É. Eu começo, então. É o Renan. Vai. É. É. É que letra é? Elefante. É. 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 Não só existe o menino da minha casa. É. É. Enfim. Começa de novo. Vai, vai. Não, vai. Sintava nele. É, né, né. É. Hélio, 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 hélio. Hélio. Vai. É, Eduardo. Envio. Eu tô enviando uma coisa. Envio. Entendemos. Enviamos. Enviado. Enviar. Ó. Enviar. Eu buguei. Vai. É verdade! É verdade! É Eduardo! Eu já falei Eduardo! Eu já falei Eduardo! Mentira! Falei Eduardo! Professor de matemática! Eduardo! Ele já errou, ele falou Eduardo! Então vou levar mais um! Eu troco! E eu dou nele! Gente, espera! Não, espera aí gente! A gente não tiver torta suficiente, né? Ele já tem três! Ele tem duas, eu tenho uma! Quem volta é só um, outro e pronto! E aí nós torta aí! Aí grava, faz a montagem e pronto! Vem mesmo! Vai a letra? Agora vai a letra G! Engraçadíssima! Eu converso! M já foi? Fica a primeira! Ó, já foi! A já foi! C! B! Balão! Bola! Baleiro! Ei! Que foi que eu fiz? Oxi! Bolero! Vem não! Existe! Balé! Boleiro! Boleiro! Brigadeiro! Brigadeiro! Bola! Balão! Beijinho! Beijinho! Barco! Ei! Bugado! 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 Show! Bolo! Já foi 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 bolo! Eu tô em turma! Eu tô em turma! Mas eu já tenho falado! Pronto? Eu não pensei pronto! É! É! Pronto! Acabou! Barulho! Quando eu ganhei, eu poderia dar um em cada um, né? Não! Eu só acho! Vou dar uma na... A Alice vai dar uma na mãe na... Aí tem que dar um! Alice, peraí! Eu vou dar uma em turma! Por que? Eu ganhei todas! Eu ganhei todas! Ai, gente! Que coisa maravilhosa! Meu Deus! Olha! Preste atenção! Com calma! Pra não segurar! Vai! 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 Eu saí na frente Tadinho 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 Renan Depois eu que saiu Eu fui falhando Meu amor Escorregou Meu amor Eu não vou sentir Eu não vou sentir Alice é só aqui É só segurar Você dá a toalha pra ela Vai sujar Vai vai narrar Alice cabelo não Eu ainda vou dar uma Espera No Gabriel ele errou Gabriel ele errou E qual foi a sua sensação De ficar ela tortada no Gabriel Foi emocionante Comigo É uma mãe Agora tá meu que engança Tidou Ai meu Deus E é duas do Renan Eita Renan Se quiser eu não vai arrumar Alessia Nunca mais vai que não dá 3, 2, 1 Tá filmando Vai mãe Tá filmando né Olha na câmera Sem fotos Tá filmando na câmera 3, 2, 1 Tá lindo Meu Deus Sai da linda Ai Vamos Renan Vamos Renan Vamos Renan Vamos Renan Deixa eu ir logo no Renan Renan perdeu Vem mais pra cá Calma ai Calma ai Calma ai Calma ai Olha o sapato Teu tênis Teu tênis Teu tênis Gabriel com seu cabelo não tem não Vai ligar de gato Calma Vem mais pra cá Vem Renan Pode ir Pode É pode eu acho Não Olha pra mim Não se mexe muito Senão vai pegar na tua blusa Olha aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Gabriel Ele tortura esse vídeo Gabriel até é ruim ó Eu não sou ruim Vai Tá coado Tá coado Ai meu Deus Ôi meu Deus Vem pra cá Ai meu Deus Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Gente esse foi o melhor vídeo da história Só o que tem eu É pra cá 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 Eu posso pegar uma passada mais uma Então vou sair em vídeo Eu posso ter esse direito Escolha 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 Ela dará pra você Pronto Faz uma vez só Que você vai ver Vai Não tem nada aqui Ei não Que isso Não 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 Eu A maioria entrou na minha roupa Eu fiz só ajustar Pera aí Quem tá gravando Eu Como é que aproxima aqui Então tem que ser Ei Alice O microfone O microfone Cadê? 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 Já tá Vou botando Pronto Meu olho tá doendo Meubeltinho Ele torturou Um clube facial Gente ó Olha aqui Eu estou enxergendo Olha que lindo Filma lá Agora Agora, esse é o passo final. Não, não. Não, não. Tem força, ó. Vai. 3, 2, 1, tá bom? Essa tava mais grosinha. Pessoal. Música Pastor Det writer? Foi esse tutorial de hoje! Tá um sorriso! Sorriso? Pego não. Ela vai gravar! Menino tem que gravar! Tá gravando... Que sorteira! Ninguém cresce. Gente! Não amei. Não fazia. Pra virar... Que sorteira! pra gente querer é que é esse que é coisa onde é que coloca isso? Tipo... Não, não come eu! Não coma! Ele comeu! Quem ganha é pra ser premiado. Tem que ser castigado não, né? Ei, sujou a câmera! Tá molhada, meu Deus! Cadê uma toalha? O que é? Onde? Ei, no final vocês tem que... Não pode ser com força, tá bom? Cuidado pra você não se sujar! Olha o microfone! Tá aqui, tá aqui! Espera, espera, espera! Deixa eu baixar aqui, calma gente! Vai! Fica de frente bebê! Calma! Tá feijando a saudade toda! Calma! Ele me hipoca! Olha pra cá, olha! Faz assim, ó! Agora vocês vão parar pra dizer, gente! Olha, eu tô mudando! Ai! Tchau! 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 3, 2, 1 Foi uma experiência muito boa Eu amei Alice, eu amo muito o caso Gostou, Maria? A primeira oportunidade de falar foi Lá tem piscina Gostaria, né, Maria? Não é? Tira isso daqui, senta aí É, vocês deviam sentar com as almofadinhas aqui mesmo Ai, eu tava sentada nesse mundo, monta lá O que foi, Maria? O que foi, Maria? O que foi, Maria? Aí foi judiação, viu? Foi Ele vai ficar devendo essa Claro que não Eu sou um grupo Eu sei E nos Estados Unidos Eu acho Tem um lugar que eles Não tem rendimento Eles pagam uma pessoa Pra eles ficarem morrendo A vontade de ficar morrendo Mais na rua Aí eles ajudam a pessoa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau